O presidente Jair Bolsonaro participou em Goiânia da cerimônia da troca do comando de operações especiais do Exército Brasileiro. O general de brigada Carlos Alberto Rodrigues Pimentel assumiu o comando de 230 soldados, além de oficiais e praças paraquedistas militares. Efetivo que pode ser empregado em diversos tipos de missão, como operações de garantia da lei e da ordem e ações desencadeadas pela defesa civil. Militares, equipamentos, armamentos, instalações, processos, treinamento, treinamento, treinamento. O que faz do comando de operações especiais a unidade de elite do Exército Brasileiro, aquela que é escolhida para suas missões mais marcantes, quando o Exército precisa que os resultados sejam decisivos, definitivos e contundentes, na maior parte das vezes de cunho estratégico, impactando os objetivos não só do Exército, mas muitas vezes de toda a nação. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia e falou sobre a importância do comando de operações especiais do Exército Brasileiro para o país. Nesse momento, me sinto um de vocês. Qualquer missão, qualquer hora, em qualquer local, ela será cumprida. Uma das poucas coisas que me conforta, como presidente da República, é saber que vocês existem, que vocês estão ao lado da lei, da ordem e da defesa da nossa liberdade, bem maior de um povo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.